Oi, oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer Among Us, estilo Blackpink, gente Eu simplesmente me apaixonei por isso, gente, é sério, meu Deus, olha esse chapéuzinho, gente Escrito BP de Blackpink, ai meu Deus, gente, eu amei, amei Bom, gente, eu entrei aqui ontem a partir daí eu consegui pegar rosa E eu sou gring, eu sou normal, né, eu sou inocente Então vamos lá Ai, gente, eu tenho meteoro pra provar, olha, gente Eu só vou errar tudo pra dizer que eu tenho meteoro E eu não vou fazer tudo pra provar pros outros depois Vamos fazer as folhas Ai, gente, que fofo, eu amei E já acabou a partida Ai, meu Deus Mas bom, gente, vamos pra próxima partida A gente vai começar a partida, vamos falar que eu vou começar Começa Ai, gente, tá começando Ai, gente, achei tão fofo essa coisa, meu Deus Gente, eu sou impostora Meu Deus Ai, meu Deus do céu Vamos lá Gente, eu vou fazer um vídeo trolando as pessoas aqui no Blackpink No negócio do Blackpink Deu ser expulsa, gente Porque eu acho que esse vídeo vai ser bem legal É um vídeo que eu odeio o Blackpink Eu odeio o BTS Eu odeio o... Odeio o K-pop E daí a gente vai ver a ração das pessoas Ai, gente O cara matou e... Meu Deus O cara conseguiu matar dois de uma vez? Como assim? Como assim, gente? E será aqui o quê? Bom, gente, vamos pra próxima partida que vai começar Só deixa eu ver se eu consigo colocar por perto aqui E eu vou colocar aquele chapeuzinho Eu fui bonita, mas tá bom, gente Vamos lá E olha, gente Acabei de perceber que aqui tá escrito uma coisa Que eu não tô conseguindo usar direito Mas não é a direção Aproxima E coloca aí o que tá escrito Mais ou menos Eu não falo muito bem o inglês Então, se eu errar, sorry Gente, comecei Agora eu vou tentar mostrar mais pra vocês Caso não der pra mostrar mais Eu vou em outra sala Gente, tem esse dado Nossa, me apaixonei Que tá escrito Tem meio que um Tem que agitar Pra escrever Blackpink, entendeu? Nossa, que coelhinho é esse? Gente, eu não assisto muito Blackpink Então eu não sei muito das coisas Eu só que eu gosto muito mesmo das músicas delas E é isso E apertar um botão Quem? Quem que é? Acho que ele viu matando Não sei Foi esse ano Ok, mas por que ele? Por que ele? Ele matou minha amiga Eu sei Tá Isso é injusto Mas vamos votar, né, gente? Deu empate Eu acho que isso é injusto Não sei Da empate Porque é meio Ruizinho Ficar em carro Bom, eu faço isso Às vezes Mas, gente A gente às vezes acusa Quem que é Mas, às vezes, não Vamos arrumar aqui as coisas Gente, eu daqui a pouco Eu morro Porque, né É elétrica Eu acho que se eu morrer Vai ser ainda melhor, né, gente? Porque eu posso Mostrar as coisas melhor Pra vocês Nossa, gente O chãozinho rosa Calma aí Deixa eu mostrar pra vocês Ó, esse chão rosa Verde escuro Verde escuro Verde escuro Verde escuro Verde escuro Verde escuro Saiu da Tubo Gente, saiu do adulto Depois a gente volta No ciano Ai, chamaram de idiota Ai, meu Deus Gente, vou apertar de novo Pra acusar ele É ele Meu Deus Vamos acusar o verde escuro Gente Sai Sai Sai, gente Sai Verde Verde Escuro Confia Se não for Ele É Eu Ai, gente Tomara Tomara que Tinha em ele Gente, ele saiu do adulto Na minha frente Entendeu Tomara que não vou ter esse tipo Gente Deu Saiu Ele Saiu Deu Deu certo Mas, gente O cara vai sair do adulto Na minha frente, né Ele deve ter clicado Assim querendo Não sei Deve ser É Um impostor sobrando Eu tô Desconfio no amarelo Não sei porquê Opa Sai 0 5 8 5 5 Pronto Vamos fazer folha Porque já terminaram De fazer o negócio E nós vamos de fundo Vistas folhas Navigation Vamos fazer o download Da navigation Gente, eu vou mostrar um pouquinho mais das coisas pra vocês Olha, gente O chão é tudo rosinha Tem esse negócio aqui que no chão eu não sei o que é Olha, gente Tem a logo A nova da Blackpink Nossa, que fofo Aqui a roda também Esse negocinho Aqui Lata de tinta Acho que tava pintando Tipo isso Eu não sei Mas é Tudo Quase tudo roda Em homenagem a elas, né Olha, gente Uma marreta Ai, sei lá Eu não entendo muito Do Blackpink Não sei se essa marreta aí Significa algo Não E sai Tá, vamos lá Nossa, eu deveria ter Tá arrumando O negócio Eu sou muito inteligente Né, gente Vamos lá Ai, aqui já arrumaram Ih, gente Já era Já era Ai, não Não Deu certo Nossa, mataram Dois aqui E eu branco Branco Gente, eu acho Que é o branco Eu não sei Sei lá Se é o branco Gente, mas Matou dois De uma vez Como assim? Eu não entendi Bom, gente A gente tirou E ele Ai Ganhamos a partida Né, gente Vamos ver Se era ele mesmo Mas certeza que era Era ele Gente, ganhamos Aparece logo A internet tá ruim Não sei Mas não tá aparecendo Mas bom, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau